Um motorista resolveu ganhar uma grana extra, pegou o carro e foi fazer lotação. Ele estava com quatro passageiros no carro, quando um deles, um dos elementos, sacou a arma. O ladrão queria a chave do carro, mas o rapaz disse que só entregaria o carro se estivesse morto. E o que aconteceu depois, você vai conferir agora aqui ó, na tela. Wagner, esse latrocínio tentado foi na noite da última quinta-feira, aqui em Planaltina DF. A vítima de 25 anos, Rogério Alcântara, morador de Planaltina, Goiás, estava no plano piloto. E ao retornar para casa, resolveu levar quatro passageiros. Na BR-020, próximo ao DVO, um dos passageiros sacou de uma arma e anunciou o assalto. E ordenou que a vítima seguisse por uma estrada vicinal. Assim que Rogério reduziu a velocidade para ter acesso a essa estrada, uma das passageiras que estava no banco de trás, conseguiu abrir a porta e se jogou. Os outros dois passageiros continuaram. Mais à frente, o criminoso ordenou que Rogério parasse o veículo. E nessa hora, pediu a chave do carro. Foi aí que a vítima teria reagido, dizendo que só entregaria o veículo morto. O assaltante não hesitou e atirou contra Rogério, sendo que um dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Logo em seguida, o criminoso fugiu levando o veículo e deixando Rogério e os outros dois passageiros. Na manhã de sexta-feira, policiais militares conseguiram localizar o carro de Rogério no setor tradicional aqui de Planaltina. Assim que policiais civis da 16ª DP foram informados sobre a localização do carro, os agentes foram até a Avenida Maranhão. E nas proximidades de onde o carro foi abandonado, os agentes verificaram que havia algumas câmeras de segurança e conseguiram identificar então o suspeito que deixou o veículo neste local. Jairo Leandro Camardos, de 38 anos, foi localizado e preso. A partir dessa prisão, os policiais conseguiram identificar os outros dois envolvidos no crime. O William, França da Silva, de 20 anos, já tem várias passagens, foi o autor do roubo e dos disparos. O William teria deixado o veículo com o Ricardison Augusto Santos, nascimento, vulgo Jalau, de 24 anos. Ricardison foi quem passou o carro para Jairo, que por sua vez abandonou aqui no setor tradicional. Na casa de Jairo, os agentes localizaram outro veículo roubado alguns dias antes no Paranuá. Preso em flagrante, ele fica à disposição da justiça. A polícia está atrás agora dos outros dois envolvidos que foram identificados, mas por enquanto estão foragidos. Da F-Alerta, é muito mais conteúdo.